Quero sair do jogo, pô, que isso, não abandona nós não, gente, não abandona o Free Fire não, família, vamos ficar no joguinho, esse joguinho é bacana, gente, não é verdade? É verdade, esse jogo aqui, quantas vezes a gente já fez amigos nesse jogo, gente, quantas amizades já foram feitas aqui, meu Deus do céu, muitas boas amizades, lógico que a gente já encontrou, né, já encontramos algumas pessoas que às vezes, por falta de educação e respeito, acabam nos ofendendo, mas em qualquer lugar vai ter, né, tropinha, até na vida real tem, na época do jogo, né, mas o bom, o bom, é as histórias boas que a gente pode contar, entendeu? É os momentos felizes em que a gente passamos juntos, seja em squad, em duo, né, as horas que a gente matou, os dias que a gente morreu, dia que a gente jogou bem, dia que a gente jogou ruim, enfim, tropinha, é uma história, eu acho que não deve ser apagada, entendeu? Devemos sim persistir no jogo, continuar com o Free Fire, eu porque eu gosto do Free Fire, é legal, entendeu, é legal, ah, o Loco, mas tem jogo com gráfico melhor, ah, mas, sei lá, gente, quando eu vim, eu vim pra mergulhar no Free Fire, entendeu? Eu investi, eu investi pra estar no Free Fire, não investi pra estar em outros jogos, lógico, se eu sou obrigado aí, eu vou, né, se eu for obrigado a jogar outros jogos pra dar audiência, eu vou, né, fazer o quê?